O artista plástico Agostinho Santos vai estar no Funchal para apresentar Monstro, o seu mais recente livro. O evento acontece na Galeria Anjos Teixeira, a 29 de outubro, às 7 da tarde. Monstro compila textos de Walter Ugmei e de Álvaro Domingues e fotografias de Agostinho Santos. Em comunicado, o autor diz que os monstros manifestam o pavoroso que habita o nosso cotidiano que fustiga as nossas vidas. É o malévolo e a fúria que nos atormenta. Os monstros em Agostinho Santos são, no fundo, uma crítica à realidade. Um livro que será lançado no próximo dia 29 de outubro, às 7 da tarde, na Galeria Anjos Teixeira. No próximo sábado, às 3 da tarde, no Armazém do Mercado, há espetáculo para os mais novos. A Bruxa Emília e a sua festa de Halloween, a Hora do Conto, pela voz de Afra Martins. Um espetáculo para crianças a partir dos 3 até aos 9 anos. Uma hora de diversão para pais e filhos, música, história, entre outras atividades, que celebram o Halloween. As inscrições podem ser feitas através de Hora do Conto, sábado, às 3 da tarde, nos Armazéns do Mercado, na Rua do Hospital Velho. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri